Eu não posso botar a obra e o paspatur atrás, não é assim que ele vai encaixar no meu trabalho. Eu tenho que criar aqui uma janela, abrir um buraco para que eu coloque a obra e eu consiga ver ela. Então vamos fazer isso agora. Como é que eu faço essa medição? Eu vou ver a largura que a minha janela vai dar e que pelo menos fique de meio a um centímetro desse paspatur em cima do meu trabalho. Porque ele tem que segurar o trabalho. Então aqui vai dar meio e meio. Esse buraco que a gente está fazendo aqui é janela. Eu não posso cortar a minha janela do paspatur do tamanho da minha obra. Porque se eu cortar, o papel vai passar pelo buraco. Ele tem que ficar preso atrás do buraco. Por isso que a gente está botando aqui meio centímetro no mínimo. Então agora eu vou cortar. Está vendo aqui? Eu fiz a janela. Essa janela, quando eu abrir esse buraco aqui, eu vou conseguir botar a minha obra e eu vou ver através do buraco eu vejo a obra. É assim que funciona a janela. Temos moldura agora no nosso trabalho. E aí